Oi, gente, eu sou a Yasmin, sejam bem-vindos ao canal Literarte. Nesse vídeo de hoje eu trouxe a TBR de agosto, como vocês devem ter visto aí pelo título. Então, eu decidi fazer o desafio 7 em 7, que é um desafio que eu vi alguns booktubers gringos fazendo, mas a Maris do Distante também faz, que é ler 7 livros em 7 dias, né, um por dia. Então eu separei livros menores, assim, que eu acho que dá pra ler em 24 horas. Vamos ver, então, a minha TBR é assim, tá dividida entre os livros do 7 em 7 e a TBR comum, porque esse 7 em 7 vai ser só uma semana, né, uma semana dedicada ao 7. E aí, o resto do mês, nessas outras seis semanas, eu pretendo ler esses livrinhos, os outros que eu vou mostrar pra vocês. Então, antes de começar, não se esquece de deixar o like, se inscreve no canal, me acompanha no Instagram, tô no TikTok também, eu posto vários vídeos diários sobre livros. Também tô na Twitch, então me acompanha na Twitch. Se você tem a conta da Amazon Prime, você consegue se inscrever no meu canal da Twitch de graça, me ajudando, né, ajudando uma produtora de conteúdo pequena aí. Então, agradeço demais a todo mundo que sempre se inscreve lá no meu canal. Então vamos lá aos livros do Desafio 7 em 7. Eu peguei, então, livros que eu amo, que fica pra mais fácil, né, o ritmo. Então eu peguei dois livros da Annie, da série de Green Gables. O primeiro é Annie, de Wint Poplar's, e o outro é Annie, a Casa dos Sonhos. Então estou ansiosa pra ler esse, esse que é o quarto livro, esse que é o quinto. A outra escolha foi Emily the Strange, Duas Vezes Estranha. Eu li o primeiro livro no maratona, no início da quarentena, com a minha amiga, Natália. E eu acho esses livros da Emily maravilhosos. Uma pena que não tem mais livros aqui. Olha que bonitinha, a Jacket. Não tem mais, tipo, eu acho que é uma série, né, então eu vou ter que terminar de ler a série em inglês, porque não publicaram mais aqui no Brasil. A minha outra escolha do 7 em 7 é Dois Reinos Sombrios, esse que é o livro 3, da série Três Coroas Negras. Eu gostei muito do primeiro e do segundo. O primeiro eu gostei mais, eu acho, mas o segundo também foi legal acompanhar elas. É bem interessante essa série, se você gosta de fantasia, você vai gostar. Então, até agora foram quatro. Agora o quinto é O Príncipe da Neva, do Carlos Rizafon. Esse livro é minúsculo, então super possível. Então, provavelmente, não sei quantas páginas ele tem. Deixa eu ler. Tem 180 páginas, gente, então super, super possível de ler isso aqui, muito rapidinho. Então, os últimos dois livros, gente, do Desafio 7 em 7, é O Beijo Inesquecível, que é o sétimo livro dos Bridgertons, romance de época, e é um conto às avessas de A Bela e a Fera, que é uma história repaginada. E se A Bela Adormecida jamais despertasse, o que aconteceria? Eu adoro essa série de... E se isso acontecesse com os vilões, com os personagens da Disney? Então, essa aqui é a TBRzinha aí do Desafio 7 em 7. Espero que dê certo. Agora, a TBR, que vai ser a TBR das outras três semanas, né, do... Esse mês de agosto tem quatro semanas? Tem cinco semanas? Eu acho que tem cinco domingos. Eu pretendo ler Vítima Legos Submarinas. Esse livro tá aparecendo na minha TBR. Em todas as TBRs que eu monto, ele tá aparecendo. É um clássicozinho, mas não é tão grande assim, né? Tem umas... Tá, tem 500 páginas. Por isso que eu coloquei, né? Talvez possível, é uma opção. E também coloquei o David Copperfield. Esse aqui foi uma escolha usada, mas é porque eu não quero deixar ele pro final do ano, porque no final do ano eu costumo estar mais cansada e não sei. E são 900 e alguma coisa, páginas. Só que, pelos meus cálculos, dá pra ler ele com 30 páginas por dia durante 30 dias. Sim, possível, né, gente? Só ler... Só não deixar as metas acumularem, porque dá tudo certo. Levaradores de Estrelas. Esse aqui eu recebi da Suma. E eu tô enrolando ele também. Acho que já apareceu em umas duas tibiares aí, mas... Enfim. É porque ele é de espaço. E eu li uns livros de espaço, assim, recentemente. Estou lendo, né, inclusive. Eu li aquele de Skyward, né? No último vlog, eu acho, de Skyward, que é de espaço. Estou lendo, né, terminando. Aurora Ascende, que também é de espaço. E, inclusive, esse aqui também vai ser uma leitura pra finalizar agora, em agosto. É da Varadores de Estrelas, da Andy Ware. E Aurora é da B.J. Christoph M. Kaufman. Terminar de Let Out Lander 3. A hora que eu parei pra pensar, gente, é uma meta gigante, né? Mas não custa tentar. Essa aqui é a segunda metade, né, do livro. São dois tomos. E eu já li o primeiro. Heide. Heide é um livro em inglês, é um clássico. E o último aqui, a última escolha, foi o Retorno da Feiticeira. Esse aqui é da série Terra de Histórias, que é uma série de infanto juvenil de fantasia, onde dois irmãos gêmeos, eles vão parar dentro de um livro de contos de fadas. E lá dentro eles vão viver grandes aventuras com Cinderela, com Chapeuzinho Vermelho, com todos os personagens que a gente conhece. E eu amei muito o primeiro livro. É incrível. Eu tenho um vídeo aqui no canal. E aí o segundo livro está aqui já tem um tempão me aguardando pra ler. Digam nos comentários quais desses livros vocês já leram. Quais vocês acham que eu não vou conseguir ler de jeito nenhum. Enfim, dê a opinião de vocês aí nos comentários, eu quero saber. Eu estou com fé de que eu consigo, né, mas... Né, elas sempre aparecem imprevistos, nunca se sabe. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. E um beijão, gente. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho